Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre o incrível A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Um livro super curtinho e impecável. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Mas antes de mais nada, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E nos seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, porque lá a gente sempre posta novidades do que acontece por aqui. E também a gente consegue conversar um pouquinho melhor por lá, certo? Então bora, sem mais delongas, falar sobre esse baita livro imperdível para você que gosta de literatura brasileira e para você que quer voltar a se apaixonar por essa literatura perfeita que é a nossa. Bom, gente, este é o último livro escrito pela autora, né? Ele foi lançado no ano da sua morte, veja só. É um livro super curtinho, de apenas 85 páginas. E aqui ela vai criar um narrador masculino, que é o Rodrigo S.M. E ela vai relatar para a gente a história de uma nordestina, né? Vinda ali do Alagoas para o Rio de Janeiro, chamada Macabea. Mas veja, esse não é o único enredo dessa história. Como eu disse, a Macabea, ela é alagoana, 19 anos e mora no Rio de Janeiro, né? Após a morte da sua tia, que era muito religiosa e agredia constantemente a Macabea por preconceitos e por sadismo. Com um prazer mórbido em bater nela, em humilhar, em tirar o único prazer que a menina tinha que era comer goiabada com queijo branco. E a Macabea é uma protagonista muito interessante. Ela não sabe escrever direito, mas ainda assim ela conseguiu ali arrumar um emprego de datilógrafa. Ela divide um quarto com mais quatro mulheres, né? Todas chamadas Maria. Ela cheirava mal, veja, tem indiscreções disso aqui, né? E ela raramente tomava banho. Era muito magra e ela se alimentava muito mal, né? Comia só cachorro-quente com Coca-Cola. Uma vida totalmente sem luxo e sem perspectiva. E a sua única diversão, assim, era ouvir seu radinho, né? Passava só propaganda inútil e cultura inútil, que nem tocava música. Veja só que vida que a Macabea levava. A própria Clarice, ela morou em Recife, né? Durante muito tempo e ela se considera nordestina, né? E se mudou pro Rio de Janeiro e ela ia numa feira de nordestinos, né? E foi aí que ela teve contato ali com uma série de histórias anônimas pra que surgisse uma história como A Hora da Estrela. Além disso, ela foi numa cartomante um dia e a cartomante falou várias coisas boas pra ela. Quando ela foi pegar o táxi pra ir embora, ela imaginou, Nossa, e se eu fosse atropelada por um táxi após ouvir tantas coisas boas, sabe? Basicamente veio daí a história pra se criar A Hora da Estrela. Você vai entender, né, no final do livro, por que que esse foi o título escolhido. A Clarice disse que essa história tinha mais de 15 títulos. Veja, vou deixar o link da entrevista que ela fala um pouquinho sobre isso, que é bem legal, assim. Mas eu achei ela um pouco estranha, sabia? Ela parecia estar em uma outra realidade. Bom, o que dizer de Macabea, né? Além de que ela é uma moça que ela se contenta com o que é oferecido pra ela. Nos fins de semana, ela vai ali no porto, ali do Rio de Janeiro, uma vez por mês se dá o luxo de ir no cinema e de vez em quando pinta as unhas de vermelho. Essa é a nossa protagonista, ela não almeja nada, ela não consegue identificar nada além disso pra si mesma. Olha só como a Clarice descreve a Macabea. Quanto a moça, ela vive no limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, pra que mais isso? O seu viver é ralo. Além disso, olha só que ela continua falando. Ela era incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria, o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. O livro inteiro, cara, é com essas reflexões bem pesadas sobre a existência. E é tão impressionante que se torna angustiante, né? Porque a Macabea, ela é feliz desse jeito. Cara, isso pra mim é um assassinato de uma vida, né? Você tá viva, mas você tá morta por dentro, né? Até porque esse é um mundo que a Macabea conhece, né? Ela não sabe mais o que fazer da vida de si própria. Pra mim, isso é um grande paradoxo porque eu não tenho nada a ver com a personagem da Macabea, sabe? Em um determinado momento, a Macabea vai arrumar um namorado, né? Que não vale um fio de cabelo. E ele, sim, tem todas essas ambições de ser um malguém. E o sonho dele, eu acho que é virar açougueiro. Porque ele tem uma relação ali com açougue bem assustadora. E em um determinado momento, ele vai trocar a Macabea por uma colega de trabalho da própria Macabea. Veja só. E a Macabea ali, ela acaba aceitando, sabe? Ela achava realmente que ele ia terminar com ela em algum momento. E, cara, é surreal o nível de entrega dessa mulher, assim, pro acaso. Eu não consigo conceber isso, assim. É revoltante. Além disso, a gente tem essa figura do narrador, que é o Rodrigo SM, que é insuportável. Eu odiei demais o narrador. Como eu disse, né? Uma história dentro de uma história, né? A história da Macabea é o que dá a espinha dorsal, né? Da nossa narrativa. Mas a gente tem a história do próprio Rodrigo contando essa narrativa, do porquê que ele escolheu falar sobre a Macabea. Porque em determinado momento, ele encontrou com ela na rua e ficou imaginando a história dela. Até por um pedido de desculpa da sociedade para a própria Macabea. Veja só que coisa interessante. A gente não sabe onde, como, por quanto tempo ele teve contato com ela, mas acaba surgindo essa história. E, assim, é até interessante a Clarice ter escolhido um homem para ser o narrador delas. Porque ela recebeu muitas críticas, dizendo que, por ela ser mulher, afetava com feminilidade as histórias e enfraquecia a narrativa. Então ela falou, então beleza, vamos pôr um cara para descrever a história dessa mulher. Vamos pôr um cara para estar diante de toda a sensibilidade da existência dessa pessoa que nem sabe que existe. E a gente vai entrar em contato com a Macabea até o sentimento dela, até a parte mais íntima dela. Então, ser um homem parece que a gente está invadindo o espaço dessa personagem. Além de tudo isso, olha só que interessante. Ela vai contar para a gente que esse é o tipo de história que a classe média vai achar impactante. Olha só, se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é, às vezes, o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. Cara, essa mulher é um gênio. Você fica bem incomodado com o narrador, porque ele é bem chato, mas a história é, por si só, impactante. O final, então, minha filha, é a coisa mais assustadora que você vai encontrar aqui. Mas prometo que você vai estar diante de uma coisa bem existencial, assim como a própria Clarice gosta de colocar nas coisas cotidianas das quais ela escreve. Aproveite, se delicie. Se você não entendeu, se você se perdeu, se você já começou a se cansar, deixa um pouquinho de lado esse livro, pega ele em outro momento, porque ele vale muito a pena ser degustado. É essa a minha única explicação para esse livro ser tão espetacular, espetacular e ter tantos fãs e ser considerado a obra-prima da autora. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha review. Desculpa os barulhos, né? Do caminhão barra gato gritando, porque eu não posso fechar a porta. A casa é dele. Mas é isso, gente. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau! Tchau!